A Máquina já está escolhida e foi escolhida por vocês, porque a máquina que foi mais votada entre as duas turmas, é a Máquina do Tempo que permite ver a Lua e permite ver o espaço. Esta máquina vai-vos permitir ver a Lua a qualquer hora do dia. Com esta máquina, vocês vão poder ver a Lua e o espaço sempre que quiserem. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver a Lua e permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. A Máquina do Tempo que permite ver o espaço. Legenda Adriana Zanotto